Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és soberano. Mas apenas esta glória que tens, Te contas comigo também. Que esse amor tão grande, Eleva-me, amarei a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, Eleva-me, amarei a Ti. Tu és tremendo. Amém.